E aí 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 Salve rapaziada Voltamos aí com um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Um pouquinho aqui de GTA IV aqui né galera Só pra modo confronto aí Modo Lembrando que por algum motivo Eu perdi dois levels aí Eu tava no nível 8 Eu fui jogar agora Pô, eu voltei pro nível Só da partida, velho Voltei pro nível 6, mano Pô, fiquei até chateado, velho Esse jogo aqui demora muito pra você subir de nível Os primeiros, claro, os primeiros levels Vai rápido, né, galera Só que os levels mais alto Depois que você passa do 4 Do level 4, né, começa a demorar Eu tava no nível 7 ou 8 Agora eu não lembro, velho Aí eu fui ver agora O personagem tá no nível 6, mano Achei esquisito pra caramba Pô, como assim, mano Mas de qualquer forma, né, cara Não vamos ficar chorando, né Vamos brincar aí que é melhor, né Eu vou pedir a você Já deixa aquele like agora Pra dar aquela força aí, beleza E incentivar, né, galera Porque o único incentivo que o canal O canal pequeno tem é São os inscritos, né, mano A participação dos inscritos é uma coisa muito importante, né Levanta a nossa moral, né Levanta o ânimo, né Dizer assim Tá brincado aqui rápido Ô, filho, vai lá, filho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá O cara tá pagando Dizer som next 94 Desejo a todos Desejo a todos Desejo a toda que é música Acho que isso é música Ultimamente eu não lembrei da música Não, não é uma música Agora não é essa música Engraçado, né, cara Tem canal pequeno pra caramba E tem uma qualidade muito boa, né, mano Passa, 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 passa De moto não, filho. Tirou meu colete ainda. Peguei uma motinha e vem em cima de mim. Tirou quanta guarda são. Pode, né? Ah, tá, lembrei. Então, tem canal que é pequeno, mas tem uma qualidade ótima. Tem um canal que os caras são fãs de anime, né, velho? O cavalo é o zodíaco, né? Eu não sei se... Eu esqueci o nome do canal, velho. Entendeu? Vira e mexe eu vou lá pela música, entendeu? Os caras fazem uma montagem lá. E eles regravam algumas músicas lá muito bacanas, velho. Tipo assim, em canais maiores eu vejo muito conteúdo muito bacana também, né? Mas pela simplicidade eu achei muito show, mano. Entendeu? Muito show mesmo. Que aí os caras cantam aquela música assim. Deseja a todos os cavaleiros vida longa. Quer dizer, a música é daquela cantora de funk, né? Mas os caras adaptaram, mano. Eu achei muito interessante essa parada. Entendeu? Eu vou ver se eu entro em contato com eles pra me usar a música deles em algum vídeo meu. Entendeu? Porque eu gosto muito da música, né? Claro, eu vou entrar em contato com eles aí. Né? Pra ver se eles permitem, né, cara? Entendeu? A criação da música deles, né? Mas eu gostei tanto que eu falei, porra, E combina eu jogando GTA, velho. Combina eu jogando GTA, mano. Entendeu? Aí eu vou ver se eu peço permissões aí pra usar numa música. Sei lá. Entendeu? Não uma música, não. Duas músicas que os caras têm que é bacana pra caramba, velho. Só que, tipo assim, eu respeito o conteúdo deles, né, mano. Como assim? Se o cara falar não, eu nunca usei essa música aí, né, mano. Entendeu? É um canal pequeno. Eu acho que os caras têm, sei lá, 3 mil inscritos também. Não sei. Um canal pequeno. De igual tamanho o meu, né, velho. Mas, os caras não fazem nada de jogo. É um mini. Entendeu? Mas eu acho muito maneiro, entendeu? Galera, eu tô muito aqui já nesse jogo aqui, velho. Não vou voltar a jogar esse jogo aqui, mano. Porque, tipo assim, Isso aqui é um jogo profissional. É um jogo pro, né, velho. Entendeu? E, pra treinar, mano. Olha esse cara que tem no GTA IV. No GTA San Andrés, ó. Só que no GTA San Andrés, Essa parada dele é mais baixa. Aí você consegue pular, né. Aqui no... No GTA IV, não dá pra pular. E botar o alto, né. Mas é o carro cegoinha que fala, né. Caminhão cegoinha, se eu não me engano. Acho que é isso, né. Nossa, bati o carro, velho. Galera, eu, tipo assim, eu não conheci esse play, não. Tô jogando aqui, velho. Tô dando a treinada. Entrou um cara nível... Uma partida anterior, né. Entrou um cara nível 8, né. Pensei assim, pô, vai ter um confronto legal, né. O cara me matou e saiu. Eu não entendi, sinceramente. Porque, pô, o cara conseguiu me matar uma vez e saiu. Falei, pô, vai... Vai ficar, vai... Vai duelar, né. Assim, a gente não espera, né. O cara tá no bico, ó. Eu tô vendo você atirando, não sou cego. Pô, você acha que eu sou peixe, pra cair na risca. Ele deve estar achando que eu sou peixe, né. Opa, deve estar subindo aqui, ó. Ele acha que eu sou bobo, né, velho. Porra, esses caras, eles... Eles acham aqui que ia GTA V, mano. Aqui não tem rolamento, não, velho. Se tiver também, é inútil. Aqui é a estratégia, velho. A estratégia e um pouco de habilidade também, né, velho. Estratégia sem habilidade... Não adianta. O cara vai subir lá de novo, velho. Ele gostou daquele beco ali, velho. Que bom, sacaneia ele, que eu vou ficar aqui. Cara, eu não gosto de nego que fica escondido, velho. Não gosto. Entendeu? Eu não gosto de pessoas que fiquem escondidos. Eu prefiro jogar... Entendeu? O cara que mete a cara mesmo. Tô nem aí, velho. Tô nem azul pra ele. Ele quer ficar lá malocado lá em cima. Foi ele mesmo. No stress. Sem stress, velho. Eu vou voltar ali que eu vi uns carrinhos na hora ali, ó. Sem stress, maninho. Quer ficar em cima de telhado, mano. Beleza. Quer brincar de... Se o cara gosta de ficar no telhado, mano, ele tem uns jogos bacanas que ele fica no telhado o tempo todo, mano. Por exemplo, o espetacular Homem-Aranha. É um jogo maneiro, gente. Eu tenho esse jogo. Bacana o jogo, mano. Você fica no telhado o tempo todo, velho. Pula de prédio em prédio. O jogo aqui tem essa opção, lógico. Isso aí eu não vou. Só bem criticar. Eu não sou obrigado a entrar no jogo dele, mano. Eu faço o meu jogo. Se ele quer ficar em cima de prédio, eu vou ele mesmo. Com ele mesmo. Eu não vou. Ah, o cara é ruim. Não, mano. Cada um, né? Estratégia ruim. Na verdade, eu não tenho estratégia, né? Eu só passo e mato, mano. Então, não tenho essa uma estratégia certa. Nossa, qual é a tua estratégia? A estratégia é matar, velho. Mirar. Mirar, atirar. Quem... O sangue desce nos dois, quem ficar com o sangue maior, fica vivo. Quem perdeu o sangue todo, morre. Ele tá se mexendo, ó. Tá vindo, tá vendo? Tá vindo por cima do teto. Sabe até um caminhão, como assim? Eu estava esperando isso. Caminhão não adianta tirar atrás dele. Não adianta. Eu estava esperando ele me mostrar o rosto. Só isso que eu estava esperando. Eu estava esperando ele me mostrar o rosto. Sem pressa, sem estresse. Você está estressado? Eu não estou estressado. Eu não estou estressado. Vou aqui de boa, brincando. Liberte-se. Eu vou explicar uma coisa para vocês. GTA 4, a galera fala assim. Pô, é um jogo antigo. Mano, todo jogo é antigo. Todo jogo é antigo. O jogo que você está jogando agora, no momento, já é antigo. Qualquer jogo. Opa, foi mal batido o microfone. Qualquer jogo que você esteja jogando agora, no momento, é antigo. Então, esse bagulho aí é gosto. Por exemplo, tem muitos amigos meus que jogam FIFA 13 ainda. 13, 14. Entendeu? É que nessa conta aqui, eu não uso muito essa conta aqui. Eu uso essa conta aqui para jogar GTA 4 mesmo. Mas, na minha outra conta, que é a conta do canal aí, né? Às vezes eu abro a PC aí, né? Galera, está jogando FIFA 13. Entendeu? Parece lá que estão jogando The Last of Us. The Last of Us já é um jogo antigo também, galera. Entendeu? GTA 5 já é um jogo antigo também. Entendeu? Se estende mais por ser o mais moderno, né? Mas, já é um jogo antigo. Isso é questão de... Nossa, que vacilo que ele é agora na curva. Quando eu erro uma curva assim, mano... Fico chateado. O cara deve estar pensando assim, Pô, o cara está fugindo de mim. Na verdade, eu estou nem azul para ele. Simplesmente, eu estou brincando aqui de boa, ó. Não necessariamente eu estou aqui na sessão para matar ele. Eu já entrei na sessão... Eu já fiz amigos na sessão, velho. Sim, nesse jogo aqui. Começamos o confronto, né? Nossa, mano, que metagem. Já era esse carro. Não faço nem questão de virar ele. Eu estava querendo trocar de carro mesmo, mas eu estava esperando um carro melhor. Esse jogo aqui, cara... O que eu gosto nesse jogo, cara, é a mecânica dele, entendeu? A mecânica dele é muito realista, velho. Muito realista. O jeito que as armas reagem... Tipo assim... Algumas coisas eu cortaria, tá ligado? Se pô, eu acho que... Tipo assim, a Rockstar, ela tinha que... Para desenvolver o 6, ela tinha que ouvir os jogadores profissionais, mano. Não o noob profissional, tá ligado? Para você ser profissional, você não necessita ser famoso, tá ligado? Não vou falar assim, ah, o cara tem 5 milhões de inscritos, a opinião dele vale mais que é o cara que tem 5, 6 inscritos, nada a ver, velho. Entendeu? Falam para o jogador profissional, jogador que entende a mecânica do jogo, né? Nossa, pô, valeu, eu entrei demais. Esse carro aqui é pesado, ele dá de lado, velho. Não, ele dá de lado, velho. O peso é que nem o... Quer ver um carro que... Quer ver um carro que... Que é mais ou menos o que eu tô falando. Quem já... Eu não tô falando que eu dirigi esse carro, nada disso. É o Opala. Ele nunca dirigiu o Opala, né? Mas o pessoal fala que o Opala, ele... Principalmente o Opala da polícia, né? Os caras botavam um saco de cimento no porta-malas justamente para equilibrar. Porque ele dava de traseira. Caramba. Eu te vi, mano. Eu tô pegando o carro, velho. Caramba. Droga o carro grande pra cá. Até ele virar a curva tudo. Fira o pneu. Fira o pneu. Fira o pneu, botando bomba lá. Acabar no acertento, velho. Tá botando bomba, safado. Ah, estratégia do cara. Botei de frente comigo e não conseguiu. Equilibra. Equilibra. Fira o pneu, fira o pneu. Acho que eu fira o pneu. Fureira. Vai ser ferrada. Droga, mano. Vai, 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 vai. Tá vendo? Isso que torna o jogo excelente. Perseguição de carro. Entendeu? A caçada. Aqui eu me sinto caçador, velho. Ela tá na água, mano. Cadê que eu tô vendo? Ah, filho. Lamentável o lugar que você tá aí, velho. Ele saiu da partida. Ah, eu voltei pro nível 6, galera. Nossa, eu tava nível... Acho que eu tava nível 7 ou 8. Eu não lembro agora. Galerinha, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Do treinamento aí. Mas... O cara saiu da partida, né, galera? Deixa aquele like pra fortalecer. Se você não é inscrito no canal... Mano, se você não é inscrito no canal... Lamentável, cara. Lamentável. Brincadeiras à parte, galera. Se vocês quiserem conversar, bater um papo comigo aí... Tudo... As minhas redes sociais vão estar na descrição aí, beleza? Pode me chamar aí. Eu sou um cara... Se eu não estiver trabalhando, né? Se eu estiver no momento vago aí, né? Na minha folga aí, né? Se tiver com o tempo livre, a gente bate o papo aí. No Facebook, no Skype, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou!